Fique informado, é hora de notícias do Brasil. O Supremo Tribunal Federal deverá definir, ainda nesta quarta-feira, se a própria corte tem poder para suspender o mandato de parlamentares. Os autores da ação, os partidos PP, PSC e SD, querem que a palavra final sobre o afastamento seja sempre do legislativo. A Câmara e o Senado contestaram a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal aplicar medidas alternativas a parlamentares. Os 11 ministros da corte se reúnem para discutir o procedimento a ser adotado nessas situações. Relator ataca a Procuradoria-Geral da República e defende arquivamento da segunda denúncia contra Temer. O relator da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Bonifácio de Andrada, defendeu, na tarde desta terça-feira, o arquivamento do processo. O parlamentar não poupou críticas ao ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, responsável pela denúncia, apontada por Bonifácio como claramente duvidosa. Temer, Padilha e Moreira Franco são acusados de atuar em organização criminosa, junto a outros integrantes do chamado quadrilhão do PMDB na Câmara. O horário de verão começa no domingo. O horário de verão deste ano vai começar bem no meio do feriadão. Por isso, se você mora no sul, sudeste ou centro-oeste do país, ou vai aproveitar a folga em algumas dessas regiões, terá de adiantar o relógio em uma hora a partir da zero hora do domingo. A edição 2017-2018 do horário de verão vai durar até a meia-noite do dia 17 de fevereiro. Novo analfabetismo. Latinos-americanos concluem o ensino fundamental sem que sejam aprendidas habilidades mínimas. Especificamente no Brasil, dados compilados pela plataforma QEDU, com base na Prova Brasil 2015, dão a dimensão da questão nessa etapa do ensino. Apenas 30% dos alunos da rede pública saem do nono ano com aprendizado adequado em leitura e interpretação. Em matemática, esse índice sobe para 52%. Obrigado por sua audiência. Participe com seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Gostou do vídeo? Dê seu like! E aí E aí E aí